O Corte Azul da ITP Apolo uma luta com uma vitória Uma salva de bolas ao atleta Thiago Pouma E o chão de campeã da ITP Lutadores unidos Oito lutas, cinco vitórias, duas derrotas Com uma salva de palmas A ele, Miller Couto Vamos para mais um combate Romena Dessa vez temos mais dois grandes guerreiros dentro do queijo Isso mesmo, vamos para a quinta batalha da noite O Thiago Bomba do Apolo versus o Miller Couto Que vem de derrota, né Henrique? Do Quaisal Fight da equipe Head Fight É ele que é da equipe da Head Fight Vai para cima com tudo, já arremessou para o chão Começou com um vulcão para cima do Thiago Bomba E o Miller Couto, viu? Veio para cima realmente para decidir a luta Vai tentando fazer a montada Bastante agressivo O Miller Couto precisa realmente da vitória para melhorar Aí o seu Sherdog vai para cima mais uma vez tentando a montada Vai ter que ter muito cuidado Aí o Thiago Bomba Porque ainda não ligaram a bomba do homem aqui não Não conseguiu lutar E aí o Aldo Mondragão mais uma vez com seus três metros de costa Aí na frente do câmera do TV Fight Mais uma vez Arrasadou o Miller Couto Vai para cima com tudo E agora sim Grande empalde Grande empalde para cima do Thiago Bomba Fica numa situação complicadíssima O atleta da equipe Apolo Vai para cima mais uma vez Aí o Miller Couto sentando O Sarrafo vai descendo a marreta Esquerda e direita Grande empalde para cima do Thiago Bomba Que não vai aguentar não Vai virando passageiro da agonia Já já vai ter groselha ali no meio do octagon O Aldo Mondragão está esperto Vai terminar o combate Vai terminar o combate Vai dar Miller Couto aqui no colisão Fight 2 Vai batendo Vai batendo Misericórdia Misericórdia Não teve não O Aldo Mondragão Grande vitória romena do Miller Couto Aí para cima do Thiago Bomba Que que é isso Veio determinado hoje o homem mesmo É o Miller Couto realmente tinha que mostrar serviço Que foi logo contundente no primeiro round Surpreendeu Está de parabéns Verdade Está aí você vai curtindo No replay aqui Muita agressividade Parabéns aí Para o Miller Couto Foi ele Miller Couto Miller do Richo aqui com o Miller Couto Miller Que que foi isso Que gás foi esse Foi para cima Simplesmente avassalador O Miller Couto Não cortou conversa Nocaute técnico Bateu bastante Que cansou né Miller Estou cansado Está conseguindo nem falar Bateu tanto Que está conseguindo falar não Dá uma respiradinha aí Fala para a gente Como é que foi Esse teu treinamento Para chegar aqui E realmente Dar esse show Dentro do queijo Bom Primeiramente Agradecer a Deus Agradecer a equipe Que eu treinei aí O Cisco Thiago Negão Fábio Vasconcelos Está me apoiando aí E Estou cansado Valeu Beleza galera Uma salva de palmas Ao guerreiro Miller Couto Fábio Vasconcelos